Tropical e o seu astral. Ares. Bom dia, Ares. Um momento muito harmonioso no amor é o que prometem os astros para os próximos dias. Você e a pessoa amada devem finalmente conseguir conciliar uma situação. Se você acabou de conhecer alguém, essa pode ser uma relação estável, hein? Fique atento. Seu número para hoje é o 27 e a melhor cor para você usar é a amarela. Touro. Olá, Touro. Bom dia. Tome cuidado para não ser muito preconceituoso ou julgador, viu? Você está sendo observado e quando alguém te perguntar alguma coisa, pense que ela pode também estar te julgando. Seu número para hoje é o 70 e a melhor cor para usar é a marrom. Gêmeos. Bom dia, gêmeos. É preciso cuidar da sua saúde, não só quando você está acordado, mas principalmente tentando resolver os problemas do sono. Criar uma rotina mais saudável pode mudar toda a sua qualidade de vida. Seu número para hoje é o 28 e a melhor cor para usar é a laranja. Câncer. Olá, Câncer. Alguém ou algo do passado deve voltar à sua vida hoje ou nos próximos dias. Se vale a pena, absorva. Se não, deixe passar como se nunca tivesse estado na sua vida. Não pegue para você nada que atrapalhe o seu presente, tá? Seu número para hoje é o 97 e a melhor cor para usar é a verde. Leão. Olá, Leão. Bom dia. Reunir esforços hoje é a melhor maneira de alcançar os objetivos. Converse com as pessoas, troque ideias e depois foque-se nas suas coisas. Isso vai abrir a sua criatividade e a sua rede de negócios. Seu número para hoje é o 36 e a melhor cor para usar é a branca. Virgem. Você deve controlar o seu temperamento forte, viu, Virgem? Nem sempre você tem razão. O aprendizado de hoje vai estar na tolerância e em aprender a ouvir o ponto de vista dos outros. Seu número para hoje é o 42 e a melhor cor para usar é a bege. Libra. Bom dia, Libra. Alguns dos seus projetos podem ser adiados e isso pode te deixar cheio de mau humor. Procure mudar de assunto na cabeça para gastar menos energia com coisas que você não tem controle. Seu número para hoje é o 13 e a melhor cor para usar é a lilás. Escorpião. Olá, Escorpião. Uma proposta ou oportunidade de trabalho pode te rondar e te deixar mais animado. Há boas chances de dar certo, mas ainda assim é importante ler as letrinhas pequenas e deixar tudo bem claro antes de qualquer mudança. Seu número para hoje é o 50 e a melhor cor para você é a vermelha. Sargitário. Bom dia, Sargitário. Uma situação inusitada com alguém por causa de ciúmes pode surgir e movimentar a sua rotina. Não dê muita atenção, pois às vezes quando a gente valoriza esse tipo de atitude, só faz com que ela expanda e pode até continuar a se repetir. Seu número para hoje é o 81 e a melhor cor para usar é a rosa. Capricórnio. Bom dia, Capricórnio. O dia hoje está excelente para os solteiros. Liga aí o radar, pois um grande amor pode estar mais perto do que você imagina. Para aqueles que já estão acompanhados, use mais a criatividade para acender essa relação, tá bom? Seu número para hoje é o 66 e a melhor cor para usar é a azul. Aquário. Bom dia, Aquário. Conversas positivas vão ser exatamente aquilo que faltava para aumentar um pouco seu moral e te deixar muito mais autoconfiante. É hora de apostar em si, focar e cumprir todas as suas metas. Seu número para hoje é o 15 e a melhor cor para usar é a preta. Peixes. Bom dia, peixes. O segredo para uma boa relação a dois vai ser hoje o bom humor. Nada de arranjar motivos para a briga, nem aquelas menorzinhas. Hoje é um dia para estar leve e divertido no amor, tá? Seu número para hoje é o 89 e a melhor cor para usar é a roxa. Tropical e o seu astral. Tchau. Tchau.